Está ali o CRX da CP Automotive, já o estou a ouvir, resta saber se acompanho. Apanho depois, já está aqui, vamos embora cara! Bem malta, como é que é? Bem vindos ao primeiro Trackday 2020, entrei agora mesmo na pista. É o primeiro Trackday 2020, já não andava neste carro desde o ano passado. Como tal, vou experimentar primeiro o carrinho e tal, e também ainda é muito cedo. O estoril ainda está vazio, ainda não tenho ali subscribers para dar aqui um barrote. Então vou aqui experimentar o carro, só ver se está tudo ok. Vocês fiquem por aí, que vai começar uma sériezinha de vídeos aqui do Cup em 2020, ainda com a mecânica atmosférica e a andar com malta. Não sei com quem é que irei andar ainda, deve chegar pessoal, não sei, ainda é cedinho. São 8 da manhã ainda, mas já se vê. Vai, vou aquecer aqui a viatura, vocês fiquem por aí, subscrevam, partilhem, deixem o like. Eu vou aquecer a minha torre e já vamos dar um barrote. Até já! E vai, vou aquecer o amigo ! Veja bem! Veja bem! Veja bem aqui! Veja bem aqui! Veja bem! Veja bem aqui! Veja bem aqui,crossurta! Veja bem aqui em'd stellt-ya presidente Veja bem aqui! Veja bem aqui! Veja bem aqui. Veja bem-vloga! Veja bem aqui emags Annaestre! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o que está com um barulho? Está um bocado velhado aqui, chegamos a riscar, serve logo a minha linha ideal do grupo. Quanto mais porrada leva, parece que vai a sangue. Bem, está feito. Já dei a volta de aquecimento, já vi que o carro está bom e recomenda-se. Agora é dar a volta com os subscribers, com a caça deles. Vamos embora? Vamos! Oh sonho, vamos embora ou não? Ai meu bloco! Ai, isso puxa mesmo! Ai ai! Ai ai! Ai, grande experiência! Obrigado! Vamos vir para aqui às 7 da manhã para ver se eu gasto essa oportunidade. Qual a pena? Fogo! Estou muito contente! Eu amo! Eu amo!